O maior snob que tivemos até agora no CBLOL foi da Los Grandes em cima da Laude, a atual campeã da competição. Foi simplesmente amassada. Eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo e como a Los Grandes conseguiu pegar tanta vantagem assim aqui nesse vídeo. Beleza? Então já deixa o seu like e bora lá. Pessoal, primeiro a gente vai ter que falar sobre os piques e bans ali. A gente tem a Los Grandes dando uma prioridade bem alta para a Lucian Ami. Só que eles deram um first pick no Molkai e a Laude deixou a Lucian Ami passar ali para a Los Grandes. E cara, o Netuno está jogando demais de Lucian. A Laude tem como resposta a Caitlyn Karma, que é uma resposta que geralmente a Caitlyn Karma vai conseguir bastante push na lane. Vai conseguir, de certa forma, punir o Lucian Ami, tentar um early game um pouco mais agressivo. Abre possibilidades também de você deixar um jogo mais tranquilo ali para o seu jungler. O seu jungler poder tentar se arriscar um pouco mais, etc. Beleza? A gente tem ali a Los Grandes respondendo aquele pick de Sion com a Gwen lá para o top. O Sion, ele está voltando a aparecer bastante agora porque a gente está tendo alguns campeões que podem até ter um DPS legal, mas não tem um dano, como eu posso falar, tão consistente. Às vezes pode até ser o próprio caso de alguns campeões como o Lucian. Vou dar um exemplo. O Lucian, obviamente, ele consegue dar dano no Sion. Mas se o Sion ficar forte ou o Lucian ficar meio fraco na partida, como seria, acredito, o plano aqui da Laude, a gente pode ter um momento do jogo onde o Sion consegue ignorar uma parte do dano do Lucian e colocar ele em uma situação um pouco mais chata. Beleza? E eles respondem ali também a Tristana de Syndra, que é uma resposta que a gente vem vendo ali. Falando rapidinho até dos bans também, teve ali os bans em Elise, por exemplo, que seria muito bom para poder jogar em qualquer uma das duas equipes. A Los Grandes dando aquela preferência pelo Maokai também, que é um campeão que continua muito forte. Amumu sendo banido. O Croc já mostrou ele que ele pode estar jogando de Amumu também. A gente tem muitos bans em junglers ali vindo da Los Grandes, né? Sejuani, Amumu e o próprio Wukong. Então esse first pick Maokai foi muito importante, tá? Acredito também que a Los Grandes estava preparada para jogar contra a Lucian Nami nessa partida, né? Já que eles dariam esse first pick ali no Maokai depois de tantos bans em jungle assim. Rapaziada, vamos aqui para o jogo. A gente tem o Croc fazendo um pathing de baixo para cima, enquanto o Ranger de cima para baixo. Beleza? É... Teve um clipe, cara, da live do Minerva que ficou bem famoso ali, né? Onde ele fala sobre Cait Lux, assim, por exemplo, e que geralmente o jungler sempre vai fazer o pathing para Cait Lux, né? A gente tem o Croc, na minha visão, tentando fazer uma adaptação ali, né? Ele não faz o full clear para cima. Ele termina ali deixando os Crocs dele de lado e ele vai entrar ali no rio, né? A grande questão é assim, cara, o Maokai vai estar a level 4 e ele vai estar a level 3. O Ranger consegue chegar nesse scuttle ali antes e a gente tem o Croc só desistindo disso. Isso também abriu espaço, então, para que o Netune usar e conseguisse jogar dessa forma mais agressiva ali no início do jogo, né? Então a gente tem o Root, por exemplo, já perdendo o rio ali dele e tudo mais. Eles conseguindo pressionar um pouco a lane, né? Enquanto o Croc teve que voltar, né? O Croc não conseguiu fazer, não conseguiu disputar aquele rio ali, aquela parte de baixo ali do mapa. Rapaziada, eu acho legal também a gente comentar sobre o recal dos dois junglers. O Ranger, ele conseguiu fazer um recal bem cedo, né? Já pegou ali o rubi e o livrinho. Enquanto o Croc vai poder, talvez, começar esse recal dele ali agora aos 5 minutos. Então o Croc ainda não está com nenhum item também, né? O Croc também está tentando um recal um pouco com mais gold ali que o Ranger, né? O Ranger, como esse primeiro item do Maokai também, né? A gente sabe que é um abraço demoníaco, então, permitia isso ali para o Ranger poder dar esse recal nesse momento. O Ranger vai tentar esse gank aqui no top, né? O Croc vai responder muito bem ali na minha visão. Mas, cara, agora, eu acho que assim, na minha visão, velho, essa jogada tinha dado muito bom para a Laude, né? Eu acho que estava numa situação legal ali, né? O gank para a Laude, até chegar nesse ponto aí onde o Croc vai tentar meio que 50-50, né? Tentar acertar ali o Ranger. E o Ririt vai acabar pegando 6 ainda com a XP da kill. E vai, cara, double kill praticamente um Ririt. Aqui, para mim, o plano de jogo da Laude já foi muito por água abaixo, tá? Eu acho legal a gente citar esse momento aqui, ó, em que, cara, o Ranger já tem visão do Croc. Ele sabe que o Croc está ali e, mesmo assim, ele vai continuar ali no gank, né? Pode parecer, assim, eu estava achando que, cara, o Ranger vai ter que desistir desse dive porque não tem como, né? O Croc vai estar ali, ele vai ver o Croc, ele vai desistir do dive. O Ranger jogou muito bem aqui porque ele sabia que ele não morreria, né? Ele pode dar o W para cima do robô, pode combar o robô. Existiria a possibilidade, às vezes, deles conseguirem dar um dano legal ali no robô. Então, é, talvez eles não conseguiram calcular o dano, né, que o Maokai e a Gwen conseguiriam dar ali. Não sei se o robô está indo com o Runa de MR, por exemplo, né, nessa matchup. Mas faria muito sentido, já que ele está contra o Maokai e o Maokai. E a gente tem, né, o Croc tendo que usar o flash. Acho que o Croc, ele também está fazendo uma jogada muito boa. O que eu vejo aqui, cara, que azeda muito para a Laude e o robô está sem mana nenhuma nessa play. E talvez também isso foi um dos gatilhos para, né, para o Hirito Ranger continuar aqui nessa play também, né? Olha só, a gente vê o Ranger tem que até dar o Qzinho, né, tirando o robô ali de perto e gastar o flash depois que o Croc gastou o flash dele. Beleza? E aqui, ó, é o ponto que eu falei, cara. Nesse momento aqui, né, a gente tem... O robô ainda tem flash, mas ele não tem mana, né? O Croc, ele já gastou o flash dele, o Croc está esperando o cooldown do Q dele voltar, né? Então, assim, não é uma situação... É uma situação meio caótica que acabou ficando aqui nessa jogada, sabe? O Hirito, não... O Hirito acaba usando o W dele ali e agora vai estar voltando o Q do Croc. E ele vai tentar, né, ele vai coinflipar praticamente ali na minha visão, né? Olha só. Cara, tem dois jogadores ali também, né? O Croc, ele vai tentar pegar o Ranger, mas... Eu vou até querer ver isso aqui de novo em câmera lenta, porque eu não sei se o Ranger acabou desviando do soco. Eu acho que o soco não pega, né, no Ranger. Ou se foi por causa do W mesmo, né? Se ele conseguiu dar essa animação do W ali. Eu tava até conversando isso com outros jogadores ali, que a gente não sabia se daria pra dar esse W com a animação do Q da Vaia ali. Mas se tem uma visão, eu acho que o Croc acabou, cara, comprando um coinflip ali que não sei se foi tão legal assim, né? Porque não era o pior caso possível, cara. Eu acho que o jogo da Loud simplesmente ia acabar aqui, sabe? Ó, agora vai rolar uma parada que não poderia ter acontecido pra Loud também, né? A gente vai ter o Netuno e o Zai conseguindo ir pra cima ali, né? Do Root e do Cels. Enquanto isso, vai rolar um gank do Ranger no mid, onde o team vai morrer. O Cels, ele acaba morrendo lá embaixo, né? E depois o Root vai tentar cobrar... O Root vai tentar cobrar o Cels nessa play também, né? Pra poder matar o Cels, né? Por exemplo, o Netuno gastou o Flash. O Root agora, ele vai pra uma jogada assim, né? Ele sabe que a Vaia do Croc tá ali perto. Ele sabe que a Vaia, né? Deve tá pegando o level 6. Então, ele vai tentar aqui o pra cima do Zai, que é bem na medida também ali. O Zai poderia ter dado o Flash dele um pouco antes, né? Mas ele acaba morrendo pro Netuno e a gente tem um Croc chegando ali. No final, essa troca toda ali foi um 2x2. Mas assim, cara, foram duas kills pro Lucian, né? O Lucian, na minha visão, assim, ele já vai ter aquele spikezinho mais cedo, né? Ali no mid-game. Então, acho que não poderia ter deixado o Lucian ter pegado essas duas kills dessa maneira que aconteceu também, né? Igual na minha visão. Igual eu falei, cara. Eu acho que era pra Laude. Era pra Laude naquele momento. Ela tá pressionando o Lucianami pra debaixo da torre pro... Enquanto o Ranger tá fazendo o PF ali agora, tá em cima e tudo. Talvez a Laude até pensar num dive, sabe? Em cima da bot lane da Los Grandes. Tem que falar sobre essa situação aqui também, onde o Lava praticamente se matou, né? Na hora que eu vi o jogo lá, eu não tinha visto que ele tava sem visão do Croc, né? Parecia que ele tava... Que o Croc tava aparecendo ali e ele, sei lá, deu algumas cliques, alguma coisa assim. Mas não. O Lava ali acabou fazendo uma jogada, cara, que ele não poderia fazer e foi punido muito bem também ali na lane. Agora, rapaziada, eu gosto bastante aqui dessa decisão da Laude de mesmo com o Lava morto, né? Eles comprarem essa fight. Eles sabem que o Netuno tá num spike bem legal ali, tá com o Gale Force, já tá com a bota, né? Tá com a espada longa ali também, né? O Root joga, cara, muito mal ali na minha visão. Não era pro Root ter morrido fácil dessa maneira. Ele não gastou flash, ele não fez praticamente nada, né? O Ranger já tá com o abraço demoníaco, tá num spike muito forte. A Vi era praticamente menos um e ela morreu de cara também ali, né? A Vi tava sem ultimation, ela não ia conseguir fazer muita coisa nessa fight. Então, tipo assim, cara, a Los Grandes literalmente comprou uma fight aqui 3 vs 5 e ganhou. Vocês têm noção disso? Porque o Lava, olha só, o Lava, ele só chega no final, a gente tem o robô aqui, né? A gente tem o Croc morrendo de cara, a gente tem o Root morrendo de cara e eles ficam numa situação de 3, né? De 3 vs 3 aqui e eles ainda tão ganhando, né? Então, assim, muito bizarro essa situação. Esse spike do Lucian foi muito forte ali, né? O Root jogou muito mal nessa fight, né? O Netuno jogou muito bem ali também, né? Eles conseguem aqui em cima dos céus. E aqui, velho, o jogo que já tava, assim, complicado ficou mais bizarro ainda, né? Porque o Lucian ficou forte demais, então esse Sion não ia aguentar mais o Lucian, né? A Vi morreu ali, tipo assim, ficou mais atrasada ainda no jogo dela também, né? A gente tem o Root morrendo, perdendo o Wave e tudo de uma maneira que ele não poderia ter morrido. E a partir de agora o Netuno ia ficar muito grande. Enquanto rolou tudo isso, cara, o Ririt pegou plate no top, ficou de boa lá. Então, assim, ficou muito ruim mesmo a situação aqui pra Laude, sabe? Cara, a Los Grandes fica tão na frente, cara, que, mano, eles vão levar um inibe ali com, sei lá, 18, 19 minutos. É muito cedo, né? Olha só, a gente vê, né? O Croc, ele já, nesse momento, ele é um a menos. Tipo assim, o Netuno tá tão forte com esses dois itens. Ainda tem uma Tristana que tá forte, assim, também. Ela não tá fraca ali no jogo nesse momento. E, cara, se a Vi... a Vi, ela tá morrendo em três tapas do Lucian. Três, quatro hits ali que o Lucian dá nela é muito dano que ele tá causando. Então, assim, é um jogo que é praticamente impossível pro Croc jogar agora. É um jogo que é praticamente impossível pro Robô jogar agora. E, em contrapartida, né? Cara, a Caitlyn não tá dando tanto dano assim, sabe? Ainda, né? A Caitlyn vai precisar de mais itens. E eu queria falar também que eu gostei muito da decisão do Ranger de ter ido pra... De ter ido pro Radiante aqui depois, né? A Virtude Radiante e tal. Ele poderia ter ido pra aquela build AP que todos os junglers do CBL tá fazendo. Mas ele resolveu ir pra uma build mais de tank ali. Porque ele entendeu, cara, o Netuno tá muito forte aqui, a Tristana tá muito forte aqui, e o Ririt tá muito forte. Cara, ele não precisava de dar dano não, tá ligado? Ele pode ser só o cara que, às vezes, vai poder dar um flash W pra cima de alguém pra poder, né, explodir uma teamfight e não ser tão punido igual ele seria se ele tivesse AP, por exemplo, sabe? Igual nesse caso aí, olha só. Cara, o Ranger consegue ele ir pra cima no final, assim. Acho que qualquer build ele ia matar, mas... Em algumas situações, assim, isso é que vocês me entendem, né? Sabe? Ele poderia ter ido... Ele poderia abrir outras janelas, assim. Então, rapaziada, depois disso não tem muito o que falar, velho. A Los Grandes dominou o mapa todo, levou tudo e virou um passeio completo, assim. Foi o jogo mais clean que a gente teve aqui até agora aqui no CBLOL por parte de um time. Queria falar assim, cara, o Ranger pra mim fez um game, ele também quase perfeito. Desde o pathing dele que ele escolheu e tudo mais, tentando, talvez, uma possibilidade de ter que aliviar a pressão da Lucian Karma. E o Netuno e o Netuno e o Zai também fizeram uma line phase muito boa. Igual, cara, eu acho que, assim, a Laude perdeu esse jogo naquele, né, coin flip que o Croc comprou lá em cima. O problema daquilo é deixar o robô mais atrás, já que o plano de jogo deles era ter esse tanque, né, que seria... Poderia incomodar, às vezes, o Lucian. Deixar o Ririt muito forte naquele momento ali. A lane do robô ficou toda complicada também depois daquilo. E, cara, a bot lane da Laude não poderia ter, assim, cara, não ter conseguido... Ter sido daquele jeito que foi, sabe? Os caras não conseguiram a pressão que eles poderiam, talvez, ter colocado, né? Acabaram morrendo no 2v2, precisou do Croc ir lá, por exemplo, então precisou da atenção do jungler. Aquela mal bot lane que, na minha visão, né, se os junglers estão jogando lá na parte de cima, como estava acontecendo naquele início de jogo ali, acredito que era por Lucian, mas a Caitlyn está pressionando bastante, sabe? Então, foi um pouco estranho, assim, na minha visão ali, né, a lane phase ali. Acho que o Rout jogou bem mal também, sabe? Talvez tenha sido uma das piores partidas que a gente viu do coreano da Laude aí, o AD carry da Laude até agora, sabe? E, rapaziada, lembrando que você poderia ter apostado nesse jogo lá na Rivalry, beleza? Tem um link aqui na descrição explicando como que você faz pra criar sua conta e dobrar o seu saldo em até R$500,00, usando o cupom mais 100. Mas entra no link ali que vai explicar tudo como funciona esse negócio do bônus e tudo mais, beleza? Comenta aí o que você está achando e se você também vê a Los Grandes como a grande favorita, por enquanto, desse CBLO, porque eles estão jogando rápido demais. Um grande abraço pra todo mundo, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho